Vamos acompanhar agora a pesquisa eleitoral em senador Canedo. Foram entrevistadas 620 pessoas entre os dias 10 e 12 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos para baixo e para cima. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Na votação espontânea, quando não são apresentados os nomes dos pré-candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar, o atual prefeito Divino Lemes, do Podemos, foi citado por 10% dos entrevistados. Fernando Peloso, do PSD, e Misael Oliveira, do PDT, tem 7% cada. Júlio Pina, do PRTB, 2%. Outros candidatos somam 4%. Brancos e nulos representam 20%. Não sabem ou não responderam, são 50%. Na votação estimulada, quando são apresentados os nomes dos pré-candidatos, Divino Lemes, do Podemos, tem 20% das intenções de voto. Fernando Peloso, do PSD, tem 17%. Misael Oliveira, do PDT, 15%. Júlio Pina, do PRTB, 8%. Zélio Cândido, do PSC, 6%. Tiago do Piso, do PSL, 4%. Ruth Lopes, do Progressistas, 3%. Milter Maier, do Avante, e Rigoberto Contabilidade, do Cidadania, tem 1% cada. Eva Márcia, do PT, não pontuou. Brancos e nulos somam 17%. Não sabem ou não responderam, são 8%. A pesquisa avaliou a rejeição dos pré-candidatos a prefeito de senador Canedo, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. Divino Lemes, do Podemos, foi citado por 29% dos entrevistados. Júlio Pina, do PRTB, 13%. Misael Oliveira, do PDT, 11%. Tiago do Piso, do PSL, 5%. Fernando Peloso, do PSD, 4%. Zélio Cândido, do PSC, 3%. Milter Maier, do Avante, Rigoberto Contabilidade, do Cidadania, e Ruth Lopes, do Progressistas, tem 1% cada. Eva Márcia, do PT, não pontuou. 15% dos entrevistados rejeitam todos os pré-candidatos. 7% não rejeitam nenhum. Não sabem ou não responderam, representam 10%. A pesquisa também avaliou a opinião dos eleitores sobre o mandato do atual prefeito Divino Lemes. Ótimo ou bom, somam 23%. Regular, 25%. Ruim ou péssimo, são 49%. Não sabem ou não responderam, somam 3%. Em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito Divino Lemes, 28% dos entrevistados aprovam, 59% desaprovam, 13% não sabem ou não responderam. Em relação à satisfação com o mandato do governador Ronaldo Caiado, 62% dos entrevistados aprovam, 25% desaprovam, 13% não sabem ou não responderam. O Real Time Big Data perguntou se os entrevistados votariam em um candidato indicado pelo governador Ronaldo Caiado. 21% disseram que sim, talvez soma 43% e não 30%. Não sabem ou não responderam, somam 6%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 07801 barra 2020.